Olá, tudo bem? Hoje, como prometido, eu estou aqui para te mostrar todas as minhas compras que eu fiz no Paraguai. Vamos lá! Mas como você bem sabe, eu comprei alguns itens aí para o meu apartamento no último mês e acabei gastando bastante, então eu não tinha muito dinheiro para gastar no Paraguai. Vamos falar a bem da verdade. Tirando alguns itens aqui para casa, eu não estava precisando de nada. Então, na questão de maquiagens e cosméticos, nem preciso dizer que eu tenho coisas demais e eu não preciso de nada. Então, eu não tinha... Tirando dois equipamentos eletrônicos, eu não tinha a intenção de comprar mais nada. Então, todas as outras coisas que eu comprei, tirando esses dois equipamentos, foi compra de curiosidade, de impulso para fazer resenha para o blog ou para eu testar mesmo. Mas chega de blá-blá-blá que eu vou te mostrar agora o que eu comprei por lá. O primeiro item que eu te mostro é o Chromecast. Quem segue a gente no Instagram, no arroba Coisa de Diva, sabe que eu vivo assistindo filmes na TV, séries, Netflix. E o que eu fazia é que a minha TV não é uma TV smart, é uma TV antiga que estava na casa dos meus pais e eu trouxe para cá. E eu passava o cabo do meu computador para a TV, então ficava o computador aqui do lado. Toda vez que eu postava alguma foto, mostrando algum seriado que eu estava vendo, as pessoas indicavam que eu comprasse esse aparelhinho aqui, que, falar a verdade, não era a minha prioridade, mas agora que o apartamento está quase pronto, resolvi comprar o Chromecast. Como que ele funciona? A gente liga ele atrás da TV e ele transmite coisas do seu celular para a TV. Então, o que acontece? Dá para ver YouTube, dá para ver Netflix, dá para colocar do SoundCloud também para a TV. Então, quase todos esses serviços de streaming funcionam com Chromecast. E fica, assim, mais prático para assistir as séries e os filmes, sem precisar ligar um cabo do computador, ter o computador aqui perto, sabe? Fica mais fácil, mais prático, sem complicações, sem cabo e fio para todos os lados. Então, comprei o Chromecast e, vamos ver a notinha aqui, eu comprei o Chromecast na Cell Shop. Ele custou 36 dólares e 50 centavos. Já estou usando ele e gostando bastante da minha compra, porque realmente deixa a vida da pessoa que gosta de maratonar séries muito mais simples. Outro item que eu já queria há muito tempo, mas que não era a minha prioridade, era uma caixinha de som. Eu aproveitei que eu estava na Cell Shop, eu dei uma olhada nas opções de caixinhas que tinha por lá, a minha intenção era comprar uma da JBL. JBL. Mas ela estava muito cara, então eu perguntei para o moço qual que era a versão da JBL, um pouco mais em conta. E ele me recomendou essa aqui da Sonic, se não me engano, é a XB2, se não me engano. E vou ter ligado uma musiquinha aqui para você ver. Ela é sem fio, então ela transmite por... Como que chama essa bagaça? Bluetooth! E também fiquei muito feliz mesmo com a minha compra, porque eu estava demorando para comprar o que eu achava uma frescurinha, mas esse cara é tão bom! ouviu música com um som bom, sabe? Eu até testei lá na loja e falei, moço, aumenta essa desgraça aí! Pode aumentar, não que eu aumente muito o volume, mas você pode aumentar bastante o volume, que ele não dá aquela sensação que o som está estourando, sabe? Que está aquele chiado. Ele aumenta mesmo e fica bem boa. Fiquei realmente feliz. Sei que é uma frescurinha, mas fiquei bem... Curti minhas duas compras. Duas frescurinhas aí que não eram essenciais na minha vida, mas estou fazendo o meu dia a dia mais feliz. Ah, e deixa eu falar o preço. Agora eu perdi a notinha. Vamos ver aqui. Ó, Sony XB20. Ela me custou 69 dólares. Outra coisa que eu comprei para casa, que não sei se você reparou no meu vídeo lá da... das fotos da revista, da minha casa, que eu tinha montado ali naquele aparador, tipo um bar que tinha uma cestinha com alguns copos, e a minha intenção era fazer um bar realmente com bebidas. Só que também, bebidas são caras. Então eu vi elas por aqui e pensava, não estou podendo gastar com isso não, então. Desculpa, eu gosto de amarula. Agora o bar está rechado aí também um Baileys, que é tipo uma amarula. É tipo um creme, é um licor. É gostosinho. É gostosinho tipo amarula também, docinho. E comprei um Gin. O Gin eu nem experimentei ainda, mas ele tem um cheiro muito gostoso esse aqui, Bombay. Nossa, tem um cheiro de perfume. Ó, o Gin me custou 20 dólares, foi o mais caro. A marula custou 13 dólares. E o Baileys custou 15 dólares. Então assim, continua caro, né? Bebida, caro. Mas é um pouquinho mais barato do que aqui no Brasil. E né? Já tem som, já tem música, já tem filminho. Não vou nem falar lá. Eu pensei, não falei. Daí, se você acompanha o Coisas de Diva Escrito, você já deve ter visto o que eu também achei lá no Paraguai. O meu perfume preferido da vida. Que é o Fanny de Moschino, sabe? Quem acompanha o blog aí já está cansado de eu me ouvir falando sobre ele. O que eu acho que é o quarto vidrinho que eu compro, sério, é o meu perfume preferido. Ele é fresco, um pouquinho cítrico, suave. E pra mim ele é meio que um perfume assim, que tipo, é a minha assinatura. Eu não sei dizer muito bem, mas aquele perfume que é o meu perfume, sabe? Não sei se você tem isso, assim, de um perfume que é o seu. O seu cheiro é aquele lá. O meu é esse aqui. E eu encontrei ele na Elegância Company e ele me... E ele estava na promoção, achei sensacional. Ele me custou 30 dólares e eu fiquei muito feliz. Eu ainda tenho um frasco ali aberto que ele está por aqui, assim. Então eu ainda não estava precisando comprar ele, mas eu achei que o valor estava muito bom. Então não resisti e comprei. Outras duas coisas que eu comprei na Elegância Company, que é aquela loja especializada em cosméticos e produtos de beleza, foi um Balmy da Eos. Esse aqui me custou 5 dólares. Até já fiz resenha escrita sobre ele no blog. E comprei também um Unique One, que é esse produto tipo Livin pro cabelo. Já tem resenha dele no blog, eu acho que na versão vermelhinha e na versão de coco, se não me engano. E eu comprei essa versão de Lotus, que na verdade só mudou o aroma. Ele é o mesmo produto. E esse aqui eu paguei 9 dólares. Assim, eu não estava precisando de um produto de finalização, porque eu estou testando algum deles lá. Mas eu sempre fui muito curiosa pra testar o Unique One e por esse valor, tipo, mais ou menos 38 reais, eu não resisti, porque aqui no Brasil é tipo 170 reais, sei lá, 130 reais. Então eu resolvi testar. Já tem resenha da versão clássica dele, então não vai mudar muita coisa, porque é o mesmo produto, mas mesmo assim vou fazer uma resenha dele no cabelo fininho e oleoso, vou ver como ele se comporta. E daí outra coisa que eu comprei pra fazer um vídeo específico, que eu até vou querer sua sugestão, foram várias maquiagens baratinhas. Algumas de marcas inspiradas em marcas famosas e outras que são marcas em conta mesmo. Então, achei numa loja lá várias maquiagens que me pareceram, assim, bonitinhas por mais ou menos 1 dólar, 2 dólares. Então eu fiz uma seleção de coisas. Vou te mostrar rapidinho, mas em breve eu vou fazer um vídeo usando essas maquiagens aqui. Então me aguarda, ó. Tem essa paleta de blushes aqui, que é da marca Dudu Girl. Tem 4 cores de blush, achei bem usável e me custou 2 dólares e 50. Daí, da mesma marca, dessa Dudu Girl, comprei uma paleta de bronze iluminador e contorno. E essa aqui me custou 3 dólares. Ó, essa foi cara. Essa foi cara 3 dólares. Mas é bonitinha, né? A embalagem bonitinha. Dei, comprei também um corretivo da marca MK Cosmetics. Um corretivo. Esse aqui me custou 1 dólar. Comprei também essa paletinha de sombra. Você olha aqui e pensa, hum, Debalme. Até logo, assim, lembra Debalme, mas não é. Chama Ever Beauty. Acho errado, acho errado, mas né? Uma paletinha de sombra, tipo, marrom, assim. Essa aqui me custou 1 dólar também. E daí, comprei 2 batons da marca KKW. Você pensa, nossa, a marca é da Kim Kardashian, não. É inspirada, pra não dizer que é uma cópia descarada, né? Cada um desses batons aqui me custaram 1 dólar. E eles são com acabamento mate. E eu comprei também uma máscara. Essa aqui é da marca April Skin. Me custou 1 dólar. Deixa eu abrir aqui. Ó. É, parece um aplicador normal. E comprei também, pra completar, uma base. Da marca OG, Outdoor Girl. Essa base aqui, ela me custou um pouco mais cara. Se não me engano, foi... 6 dólares, eu acho. Mais cara. 6 dólares. Mas a minha ideia era comprar maquiagens pra fazer uma make inteira. Tipo, base, corretivo, sombra, batom, blush. E ó. Então, a ideia agora, eu quero a sua sugestão. Porque eu tinha pensado de fazer um vídeo, assim, com metade do meu rosto usando essas maquiagens baratinhas do Paraguai. E outra metade do meu rosto usando marcas caras. Usando mais ou menos as mesmas cores, assim, mas pra gente comparar. Como que fica o visual da maquiagem com as marcas caras, topíssimas. E como que fica o visual com as marcas de 1 dólar baratinhas do Paraguai. O que você acha da minha ideia? Você acha que é uma boa ideia? Outra ideia que eu tive, que esses tempos atrás eu vi um vídeo da Rihanna mostrando como ela faz uma maquiagem dela lá. É um vídeo bem legal até. E eu pensei em imitar a maquiagem da Rihanna usando essas maquiagens baratinhas do Paraguai. Me diga se essas ideias são boas. Eu até vou colocar uma enquete aqui. Você pode votar em uma dessas ideias ou me dar uma outra sugestão aqui embaixo do que você acha que seria legal de eu fazer com essas maquiagens baratinhas. Me diz que eu estou esperando a sua sugestão. Como você pode ver, eu não comprei, assim, tanta coisa. Como você disse, eu estou meio descapitalizada atualmente. Mas acabei gastando mais do que eu deveria, mas no final das contas eu fiquei muito feliz com os equipamentos eletrônicos e com as bebidinhas. E as maquiagens ainda, vamos saber, vamos ver o que eu vou achar. Eu acho que tem futuro. Principalmente os blushes, os iluminadores ali me pareceram bem legais. Mas ainda preciso testar para ver se foram aí 3, 4, 5 reais bem investidos em maquiagem. Blogueira, assim, às vezes a gente compra as coisas para fazer vídeo mesmo, para fazer resenha. Não que a gente precise realmente disso, mas a gente está sempre pensando em que tipo de conteúdo a gente pode fazer com aquelas coisas. Vou te falar que eu comprei uns chocolatinhos também, mas meio que já acabaram. Algumas pessoas me perguntaram no meu vídeo passado sobre o Paraguai quais eram as lojas que eu tinha ido. Então, os equipamentos eletrônicos eu comprei na Cell Shop. Algumas maquiagens, alguns cosméticos eu comprei na Elegância Company. E algumas e as bebidas eu comprei no Shopping China, que é tipo uma loja meio que um duty free, assim, lembra um duty free, sabe? Que tem aquelas marcas caras. Então, foram nessas três lojas aí que eu basicamente comprei todos esses itens que você está vendo aqui. Quando eu fui para o Paraguai, a cotação do dólar estava 3,80. E vale a pena dizer para você que se você quer comprar lá, leve dinheiro. Você pode usar as moedas locais, tanto da Argentina como do Paraguai, como dólar ou real. Eu comprei várias coisinhas em real e deu tudo certo. Tente não comprar em cartão, nem no débito, nem no crédito, porque tem uma taxa em cima disso. E daí, aquele desconto que você teria comprando mais barato no Paraguai, acaba vindo como imposto no cartão de crédito. Então, meio que não vale a pena. Então, por exemplo, uma bebida aqui no Paraguai seria, sei lá, 30 reais o mais barato. Se você for comprar no cartão, você vai ter tantas taxas em cima que às vezes esses 30 reais aí que você está ganhando de desconto, diminuem e fica meio que elas por elas. Então, leve dinheiro em espécie. Mas, de novo, essa merda, porque estava chovendo e daí eu acertei a câmera e agora saiu o sol e agora fica mudando o tempo inteiro. Terça-feira eu estou por aqui de novo. Não deixe de dar um joinha aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e logo eu estou por aqui de novo. Beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.